Música Bom, hoje pessoal aqui é o Mandara Games, aqui ao vivo, hoje vou pôr-vos aqui um vídeo do Aerotrack Simulator 2, hoje vou jogar Aerotrack Simulator 2 e sem mais demoras eu vou tentar achar a empresa Mercedes, se vocês me entendam. E antes de mais, vocês já estão a ver aqui o vídeo e tal, então antes de mais vocês já comecem a esmagar o seu gostei no vídeo, para a gente começar a subir de nível e tudo. Então, bora lá! De gênero Madeira sou eu, a minha no Danza Kuduro, é isso mesmo. É isto mesmo assim que eu quero, tá lá. Eu vou até descobrir até a empresa, onde é que fica a empresa maldita. Então, acho que tem uma viagem boa, pouco a mim. E tudo que eu quero escanear. É isso aí, gente tava. É isso aí, gente tava. Obrigado. 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 É melhor. Espera aí, está uma coisa mal. Ah, poxa. Agora, senta a direita. Que diferença. Sei sim. Vamos dançar. Kuduro. Oi, 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 oi. É porque já morei. Não vou levar para dançar. Kuduro. Batei. Não vi. Não vi. Tu vai contar-me que eu batei? Eu não vi. Eu sinceramente não vi. Nada. Que eu batei-se. Mas... Vai, já porque eu disse que eu batei. Então, vou bater. Ainda dá assim. A vida é louca. Eu vou pegar a multa. Mas, está-se bem. Só. Uma luzinha assim. É da velocidade. Tá. Tinha. Tinha. Mãe a multa por andar sempre sem... Sem ajudos. Tem duas jogadas. Pô olhem. Mas há luz de presença. É diferente. Mas tenho uma vez jogada. Portanto, tem há luz de presente. Mas é que não tenho nem nada. Estamos jogada, então. Tá bom? Vocês já não pegam comigo. dá um cartucho, já sai, 120 agora o caminhão não passa no 120 é tão danificado que nem passa no 120 é o limite agora deu por causa do limite que se pode andar aqui na ilha da madeira é o limite que se pode andar, também é 120 é o máximo pronto chega a 120 e um, já está a volta e o limite mais para o outro carro mas um batente já era 55% que diga o de ter se foi uou 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 olha lá o meu olha vou pegar o de quatro piscas vou pegar as quatro piscas vou pegar como é que a cá está ou eu te batemos por trás E aí Vai, 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 vai Obrigado Epa. Forte focos ao meu lado. Opa. Não. Não. Fica na estrada. Não se podem se caixar daquela ideia do jogo, né? Como ele estava no bloco da ideia, não dá para ver bem. Eu não sei se o jogo estava a travar para vocês no vídeo. Agora estou testando várias definições para ver qual é a melhor maneira para o vídeo não travar. Epa. Isto aqui é tudo terreno. Como ele estava a dizer ao novo tipo, eu estou testando várias formas de gravar agora os vídeos, a ver qual é a forma que não trava no vídeo. No jogo pode estar a correr a 30 frames ou 60, mas no vídeo está travando, não sei porquê. No vídeo fica sempre a travar. Então, neste momento eu vou ver qual é a melhor forma, estou testando agora esta maneira de gravar. de gravar. É o mesmo programa, com as mesmas definições. Agora vamos lá ver se fica direito, como eu quero. de gravar. Desculpa a gente tentar. Não quero saber de lá. Ahá. Então é uma rocha. Por acaso é uma rocha. De gravar. Tchau. Tchau. Mas o caminhão é bonitinho, né, com o cordeiro e tudo. A gente quer travar sem abraço, hein. Isso também vai ser com cada folha. Tá bonito, né. Isso aí, obrigado. Obrigado. Aqui era Mercedes, 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 Mercedes. Ok, está acionado. Com o que você disse? Não, são pessoas. Não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não entendo, acontece sempre este bando de som da música, eu não entendo. Mas não falava, é até que eu disse que o caminhão esta é hoje. Agora melhorar. Agora melhorar. Agora melhorar o som para ter aquela coisa. 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 E aqui o depósito. Agora melhorar o som para ter aquela coisa. Bem pessoal, se vocês querem continuar a ver a parte, esta parte testada, vocês que têm que comentar os vídeos, subscrever e ajudar-me aqui no canal pessoal. Ok? E então vocês não se esqueçam também de visitar a página do Facebook, do Twitter e do Soundcrow também e outras páginas mais que eu tenho lá do meu canal, do nosso canal assim dizendo é nosso, embora eu seja o criador, seja o dono e tal, mas o canal é nosso, não é minha só. Também o canal ser meu e não tem ninguém para ajudar. Então, para que ser um canal meu? Tem que ser um canal nosso. Então, eu quero que vocês me ajudem aqui a divulgar, a subir o meu canal porque já estou quase nos mil visualizações. Isso aqui é pouco e 54 subscritores. E eu estava esperando mais. Estava esperando pelo menos 100 subscritores. Pá, pelo menos. Vocês que façam qualquer coisa para mim para mais dar. Até pode ser que faça uma parte online, uma série online. aqui do Airtrack Simulator 2 e aí a gente veremos se vocês querem ou não. Ok? Mas para isso vocês têm que subscrever, comentar e tudo isso pessoal. Ok? Então, aqui o Madera Games e fui! Tchau! 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 Tchau!